Já subiu o Tinho! Belo reclamando de rede. Já chegou mostrando aqui, veio o Tinho. 1x0. Veio o Belo! Vem na diagonal! Tudo igual a 1. Vai ser ponto a ponto também. O Gabriel Gomes chegou agora. Quem ganhou? Ganhou o Vinícius e o Paraná. 2x7x1. Você acompanhando pelo canal do YouTube do Tinho Águia. E o Tinho de novo! Outra cravada! Felipinho, vem o Belo! Chegou o Tinho, mas agora escapuliu! Vinícius e o Paraná já na final. Aqui o Rogério entrando aqui do Império Alto Vidros. Mandando abraço para todos. Do CT do Vinícius. Lá em Campinas! Chegou cravando! Conseguiu pegar o Felipinho! Passou! E o Tinho no pingo! Mandou no fundo! Está aí a comemoração característica do Belo. Partiu na fita e aí não tem como. Não deu para o Franklin. Troca de lado, 4x2. Vale e vaga para a final do TAF de número 6. Aqui direto de Ribeirão Preto. São Paulo. Bala do Franklin. Subiu! E cravou! Consegue o ponto. Já olhou, já vem o Belo! E no alto deslocou. Toda a categoria. Mandando a diagonal curtinha. Abrindo as pontas, Belo e Felipinho. 5x3. Melhor de 3x7 também. Subiu! Franklin! Uma hora o Franklin, outra hora. E o Tinho. Os dois voando. Vem o Belo. Tentou o fundo. Franklin pegou e veio de novo para cravar. E aí conseguiu lá no fundo. Não pegou o Belo. Vem o Belo. Vem o Belo. Bota a bola no fundo. Bola para fora. Abre dois pontos e o Tinho e o Franklin. Franklin. Vem o Belo. Vamos lá. Vamos lá. Vischa! Vem o Belo Banda no fundo, só olhou Não deixa escapar, 6-7 Ponto a ponto também Outro jogaço Vem o Tinho De novo subiu, agora o Felipinho pegou Lá vem ele Lá atrás, pegou o Tinho Franklin levanta, de novo Só voando o Tinho Só pelo alto Mais um ponto Lá vem o Belo Felipinho, Belo Pingo, bateu na rede Mas não voltou 7-8 A Anny Vasconcelos chegando agora A semifinal A primeira deu Vinícius e Paraná Vem sendo 2-7-1 Águia e Tatá E agora outra semifinal Menor de 3-7 Rodou o Felipinho Para no fundo Para a mão, a bola dentro Tudo igual, 8-8 A dupla tirou a diferença de 2 pontos Vem Franklin O Tinho Não pegou Lamenta O Felipinho 8-9 Vem no fundo Vem no fundo Na linha Bola Jogando no limite Sempre Sempre Vem no fundo E o Franklin E o Tinho Pegou o Belo Franklin Chegou o Felipinho De novo Foi em linha Repetiu E agora foi na linha Uma Felipinho pegou E essa foi na linha Vem no alto Cravou Não pegou Dessa vez o Felipinho Essa é a segunda semifinal Aqui na quadra principal Meu Tinho Franklin 11 Bela E o Felipinho 9 Jogaço Vem a bola em cima do Belo Subiu no fundo De novo Péssimo ponto Ponto Franklin Subiu o Tinho Gravou Belo Foi na bola Mas não conseguiu Dois pontinhos Dois e dez Na diagonal Pegou Franklin Bastão Passou 11 12 Ninguém Escapa Vem o Belo Franklin E o Tinho Vem o Belo Conseguiu pegar Olha o Rally Vem o Tinho Pra cima do Felipinho Vem pro Franklin Vem o Tinho 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 Subiu de cabeça Cravou Correu Franklin Vingou Chegou o Belo Lá vem ele Bora no fundo Franklin Franklin Na cabeça Da forte No meio Não deu Pro Felipinho Felipinho Vem no alto Vem o Felipe Manda fundo lá Vem o Tinho Vem de cabeça No meio Felipinho Pegou Colocou no fundo Pela da cobertura Correu Lá vem ele Olha o Rally Olhou Em cima do Franklin Subiu na fita E aí Bate na fita E mata Consegue o ponto Reta final Do primeiro set Quatro pontos A diferença Consegue abrir Uma diferença E o Tinho Franklin O Belo Lá do fundo Doze Quinze Vem Filipinho Bola Diltinho Lá vem ele Subiu Vem o bloqueio Passa a bola Diltinho Décimo Sexto ponto Dezesseis Doze Próximo jogo Na quadra Cinco Tacai, Rato, André E Matheus Quadra Cinco Próximo jogo Tacai, Rato, André E Matheus Vem o Belo Pingo Conseguiu o ponto Trinta bola Técimo Terceiro Ponto É o Três Dezesseis E o Tinho E o Tinho já olhou Levantou Franklin De novo Cravou Sete Point Para o Tinho E Franklin Para o Belo Pingo Suado Rolou Na fita A bola pensou E cai do outro lado Salvando um set point Felipinho Belo 14 e 17 Bate na fita Mas não enganou Franklin Pegou Passou na diagonal E fecha o primeiro Bate na fita